Senhor Presidente, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, ouvintes da Capivaria FM, uma boa noite a todos. Eu quero aqui mandar um abraço aí para minha mãe, que está nos ouvindo, e mais uma vez vou deixar aqui um abraço para a senhora e que Santa Luzia, que Deus lhe abençoe e que durma muito bem essa noite. Eu quero aqui, companheiros, meus colegas vereadores e principalmente a população de Lacajuba, eu quero relembrar para todos os moradores a importância desse, no próximo sábado, do Glaucoma, não é aqui porque foi lembrado por nossos colegas vereadores da sessão passada, então como isso vai acontecer agora, no próximo sábado, esperar que essas pessoas, os moradores de Lacajuba não perca essa oportunidade, já que nós vamos ter aqui uma equipe de profissionais especializados em oftalmologistas, entendeu? Então, já que eu fico lembrando, para aquele que estiver nos ouvindo, que passe para o vizinho, o vizinho avisa o amigo, o amigo avisa o outro amigo dele, para a necessidade desse acompanhamento, dessa triagem que a Secretaria de Saúde está realizando no próximo sábado, dia 28, a partir das sete horas, no Colégio Municipal José Sampaio do Lago. Então fica aqui o nosso pedido dos colegas vereadores, de nossos vereadores, para que a população não perca essa oportunidade de estar no próximo sábado, tendo esse acompanhamento com os nossos parlamentares. eu quero aqui, também, mais uma vez, cobrar, colegas vereadores, o muro, o muro da delegacia, da delegacia velha ali, situada com o senador Rucuinho. Por sinal, alguns moradores já passaram para mim, que já estão tendo, já estão alguns malandros, servindo de ponto de apoio, de escondirijo. Eu não vou afirmar se é droga ou se é outra coisa errada, mas que já está servindo, de escondirijo, aquela muro que foi ao chão e por vários meses deu a recuperação aí do secretário de obra, ainda não observou esse local lá. Muito obrigado, senhor, dobre colega. E eu queria aqui dar uma ideia, elogiar a sua fala com relação a esse muro aí. E por que não a prefeitura não revitaliza aquilo ali? Porque ela tira ali a história, é a delegacia velha. Fica aqui o nosso apelo aqui, que eu tenho certeza que é o apelo da comunidade, para revitalizar aquilo ali, reformar e não demolir. Muito obrigado. E o pior, dobre colega, que justamente nesse local, às vezes é armazenado justamente material de construção. Cimento e bloco e o muro já foi ao chão por vários meses, onde os vizinhos vêm reclamando. Então, espero que eu não esteja aqui com a ajuda dos meus colegas vereadores, que passe isso para o secretário de obras, que vejam aqui. Outra coisa também aqui, colegas vereadores, que a gente tem que sentir bastante, é a falta dessa, a sinalização do nosso município. Isso foi uma indicação minha, mas não é indicação do vereador, isso aqui foi aprovado por todos nós, colegas vereadores, é a necessidade do nosso município com a falta de sinalização. horrível, eu tenho dito aqui nessa tribuna, que às vezes os próprios filhos de Macajuba, os próprios moradores, pessoas com vinte e vinte e poucos anos de idade, trinta anos de idade, o vereador do Macedo, às vezes não sabe localizar no nome de certas ruas do nosso município. Eu vejo aqui, se você procurar até a rua Tomé de Souza, a JJC Abra, muitas pessoas aqui vão sentir dificuldade em localizar e dar essa informação para um visitante ou até nós mesmos. Eu tenho peço aqui, mas uma vez que o prefeito analise, veja, deu a necessidade dessa iluminação, iluminação, não, dessa sinalização do nosso município que está horrível. Horrível, você não tem visão, você não sabe de nada do nosso município, mas eu tenho certeza que, não sei se o prefeito Nelson já tem o conhecimento, mas eu tenho certeza que ele vai analisar e vai ficar, mas uma obra dele aqui, do nosso, no governo dele. A respeito a toda iluminação, nobre colega, isso já fez uma crítica aqui, pôs várias vezes, essa falta de iluminação aqui na entrada desse colégio, o Carlinhos de Carvalho. Não sei como é que o prefeito, o secretário também de obras, devido a tantos assaltos que vêm acontecendo no nosso município, por sinal, já houve assalto, nobre colega, já tomaram o celular ali de uma estudante, é vergonhoso. Eu peço aqui aos colegas vereadores, que percam um tempinho, um dia de semana, vá para mim, sete horas, sete e meia, a iluminação é a iluminação do celular. Uma coisa fácil, gente. Eu espero aqui, bater aqui mais uma vez, pedir aqui o nome do colega do meu grandão, que é uma pessoa bem ligada aí ao prefeito, entendeu? Que vejam isso aí, conversem com o responsável pela parte elétrica e joguem ali dois refletores ali, resolvem o problema, para que essas mães, esses alunos, tenham segurança a ter acesso ali para o seu colégio, município, o seu colégio estadual. Mas, com referência também, colega vereadora, no pé do banho do Brasil, isso já foi também, não foi crítica, eu acho que é o papel nosso aqui também de vereador, que infeliz que o município, não é Macajuba não, que não tira oposição. Tem que haver oposição. Porque no dia que não tiver oposição no município, seja Macajuba, Rombardosa, lá do A, lá do B, perde a graça de administrar. Então, o nosso papel de vereador aqui é esse aqui. Às vezes, é uma crítica construtiva, uma crítica para melhoras para o nosso município, seja na saúde, educação, transporte, segurança. Mas, eu vejo aqui os vereadores de oposição, na maioria das vezes, 99%, a gente só fala aqui a verdade e as coisas boas, reivindicando para os nossos conterrâneos e para a sociedade Macajuba. Então, esse é o papel do vereador. E eu vejo aqui, devido à crise do nosso município, da crise brasileira, Macajuba está demais, caiu demais. Parece uma vergonha, senhor presidente. Eu sei que vossa excelência tem acesso aqui, na parte da manhã, na parte da tarde, que o mês só acabou. Então, eu venho aqui também, parabenizar, por que não, ao nosso colega, que liga o que nós já fizemos aqui nessa tribuna, a posição de, por parte do gestor, junto à superintendência do Banco do Brasil, cobrar. E o maior cliente, O maior cliente de Macajuba é a Prefeitura Municipal, que é coordenada hoje pelo nosso amigo Nelson Brandão. Esse sim, que na hora que chegar lá, na hora que chegar com superintendente, diz, olha, 90 dias, não vai me abrir, eu vou transferir todas as minhas contas, entendeu? Eu pago o Bradesco, eu cumpro a do Caixa Econômica, que eu tenho certeza que o Banco do Brasil não quer perder o cliente para uma Prefeitura Municipal de Macajuba. Disso é o seu dúvida, agora está faltando mais custos, está faltando mais chegar e brigar mesmo. Porque do jeito que está, vai chegar ao fim do ano, e Macajuba vai fazer dois anos com as portas fechadas do Banco do Brasil. Aí, vocês ficam pagoando segurança. A parte do governo do Estado, a Prefeitura, não tem obrigação nenhuma de botar segurança no Banco do Brasil, não. Que tem que botar segurança, segurança, a Polícia Militar e Civil, tem que manter o respeito para manter a paz dos cidadãos de bem de Macajuba. A polícia não tem a obrigação de ficar na frente do Banco do Brasil, não. Banco do Brasil, Deus, ganha muito bem, e pode muito bem, dizer, eu botar a sua segurança, Deus. Mas eu quero aqui, senhor presidente. No último sábado, já que nós estamos falando aqui de segurança, no último sábado, nós fomos até a cidade de Utinga, eu e o meu colega João, João Sintra, Luciano e o nosso amigo Juvan, convidamos nossos colegas vereadores, Hugo, ele estava ali empenhado com a vaquejada de Ney Poponel e Neto também, por motivo também particular, foi mais lá. Encontramos com o senador Otalecar, falando mais uma vez, eu estou apostando o brodo de Cristiano. E nesse cavalo, encontramos com o tenente coronel, Xavier Filho. ele nos prometeu que iria entrar em contato com o prefeito e ali em Ruta Arbosa, acompanhar que tem ali essa cispa instalada ali a 27 quilômetros, que com certeza nos prometeu que iria dar mais voltas, voltas, no nosso município de Macajuda. Entendeu? Então, cara, muito, muito simpático, o senador. Esse colega seu, Xavier Filho, viu? O cara com mil, de simples, abriu a porta para ele, tranquilo, tranquilo, eu adorei aquele colega seu, o tenente coronel, Xavier Filho. Entendeu? Então, fica aqui, eu espero que, não tenho dúvida nenhuma, de que o prefeito Nelson também tem interesse nessas rondas do nosso município, a Gatinga, a Modesto, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que está se aproximando do São João, então é válido, agora é grande, a visita mais aqui desses militares. Mas eu quero aqui, só para encerrar, senhor presidente, mandar um abraço aqui ao nosso amigo Valdinho Matutaques, viu, Valdinho? Eu costumo falar nessa tribuna, Valdinho, que o grande arquiteto, às vezes eu chamo Gadu, o que é Gadu? O grande arquiteto do universo. Isso é uma frase maçônica, onde eu tenho 20 e tantos anos que eu frequento aquela casa em Barbosa, então que o grande arquiteto do universo, meu irmão Valdinho, Lino Nidin, e você continua sendo essa pessoa, brilhante, sorridente, e abençoado por Jesus. Um abraço, Valdinho, que isso é um dia de adenção, meu irmão. Muito obrigado, senhor presidente, e até hoje a oito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.